Oi sejam bem-vindos ao canal Felipe Youtube aqui é FHA, vídeo sobre carros antigos ou novos e outros temas, inscreva-se. E pela tua vida eu vou interceder, mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar, porque você é impossível te esquecer. É assim que você é pra mim, como uma perla, que eu mergulhei pra encontrar, é assim que você é pra mim, um tesouro que pra sempre eu vou guardar. Ativa sino das notificações, vou deixar esses vídeos pra você fazer maratona Felipe Youtube aqui é FHA, obrigado, tchau.